oi amor oi saquei meu fundo de garantia a os quinhentão é pode parar de animação isso é pra pagar conta e pra comprar comida pra dentro de casa a mamãe vai sobrar nem um pouco não nem um final nem pundanou nem pra nada tá bom tá bom tá bom E aí o mais certo certo em galera ver que tá liquidação aí os produtos da nai que também tem a equidade também estão passa aqui comigo dá uma olhadinha de água mas teirão tênis que passar um comigo Cara, acho que eu vou experimentar um de cada Que número você calça? 42 Vou pegar a forma assim então Show Então ajuda aí Não, não, tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Poxa, show de bola, hein? E aí, vai querer levar todos? Eu acho que eu vou levar só um Vou levar só um dos deles Um só Aí dá pra dar uma olhadinha na chuteira? Sim Show Cara, acho que eu vou querer ver uma de cada também Uma de cada? Uma de cada Não, não é para mim Não, mas era início Tá de boa, hein? Não, tá tranquilo Então, o nosso trabalho, né? O tecido dentro Oi, aí Gostou? Vai ficar com todas? Gostei, gostei Mas a chuteira não vou ficar com nenhuma Nenhuma? Não, não, não vou ficar com nenhuma Eu quero dar uma olhada com uma jaqueta Vou pra França agora, sabe? Vou pra França lá Metei a passada Aí metei uma jaquetinha, né? Tem alguma jaqueta aí que combine com a Torre Wafer? Tem Vamos dar uma olhadinha lá Tá? Aí a chuteira fica pra próxima aí É, daí Fala, amor Tu não vai me gastar esse dinheiro? Sim Eu vou fazer o que com o dinheiro? Sim Tu paga todas as contas E não esquece de comprar pão Tá Não, eu pego o pão também Tá Daqui a pouco eu já tô indo Tá bom Tchau Tomara que não dê muito Não consigo pagar as coisinhas Se não quiser comprar Mas que vai Vai dar de boa Meu parceiro, show de bola Eu vou ficar com essa aqui, ó Vou ficar com essa aqui e o tênis Entendeu? Tá Certinho Show de bola Ficou bom? Ficou legal, né? Ficou, ficou Dá pra ir com ela? Ah, daí pra ir com ela A gente tem que tirar as etiquetas E tirar o bico ali na porta Ah, não, vai Deixa eu levo na sacola melhor, né? Ah, não Tá Essa aqui e o tênis daí Tá Tranquilo Show de bola Tudo bem? Tudo bem? Certinho Deu 490 no total da conta 490? Isso Mas vai sobrar 10 Ah, o pão dá pra comprar Valeu, cara Obrigadão, tá? Tchau Oi, amor Oi, tu conseguiu comprar tudo que eu te pedi? O que que é essa sacola aí? Quase tudo, amor O que que tu fez? O pão eu consegui comprar Mas que pão O que que tem dentro dessa sacola? Não, amor, não, amor Eu vou passar por numa loja Tinha uma promoção com tênis Eu não acredito que tu gastou dinheiro com tênis Não, não, amor Vai já devolver Mas eu vou devolver Vai já 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 devolver Oi, meu parceiro Oi, meu parceiro Beleza? Ah, cara Fui disputar uma bola, né? Ah, o zagueiro Ah, sabe com aquelas caras de venil, né? O cara foi expulso e tudo O cara queria ver contigo aí Ah, cheguei em casa Provei melhor Não ficou legal, cara Será que eu podia devolver? Tu devolver meu dinheiro? Ah, devolveu o dinheiro? Ah, devolver Perder minha comissão Ah, mas a gente paga um Danone depois, cara Provei na empolgação E não ficou bom Me ajuda Me ajudar essa moral Ah, devolver meu dinheiro, cara É o cara